Seguinte, pessoal, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal jogando numa Mirage com a aparência do Minecraft. Foi um vídeo que eu curti demais gravar, porque eu acabei relembrando os velhos tempos. E foi um vídeo que vocês também curtiram, né? Porque o feedback foi muito bom. E depois da Mirage, chegou a vez da Dust 2 sofrer algumas mudanças, cara. Esse mapa aqui, mano, que eu tanto amo, tá ligado? Porque era o único mapa que eu jogava lá em 2016, quando eu era um pratinha, mano, raiz, só jogava Dust 2. Então no vídeo de hoje, cara, pode esquecer essa Dust 2 aqui, porque ela vai estar completamente diferente. Dá uma olhada nessa Karamity Rust Coat que tá aparecendo na tela agora, cara. Não tem jeito, a faca é perfeita, custa quase 2 mil reais e eu tô sorteando ela pra vocês. E pra participar é muito simples, basta utilizar o cupom POLIX lá no CSGONET. Você vai receber 40% de bônus em cima de qualquer valor que você colocar. E também vai poder participar do sorteio da Karamity. Basta preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição. Vambora, pessoal, já tamo aqui na Dust 2, versão Minecraft, vamo que vamo. Paulinho, tá aí comigo, né? Tô sim, vambora. Vambora, olha isso, cara. Olha isso, cara, olha isso mesmo. Vou ficar madeirado aqui no final, tá? Vai dizer que não relembra, ô Paulo, dos velhos tempos, mano. Não dá, relembra muito. Olha essa porta, que isso, mano. Carro, como é que é o carro? 3A, 3A. Calma, calma. Coche, coche. Coche, coche. Tem carro ainda, carro. Dica, dica, escraute varar no meio, moleque. Será que a porta vara? Será que a porta vara no meio? Então, é por isso mesmo, é por isso mesmo, velho. Jogou muito, você jogou muito, você jogou muito. Eu vou com você, velho. Ó, tô cravado no meio. Não vai vara não, velho. Vara ou não vara? Ih, pegou. Pegou, pegou. Pegou ou não? Como é que você sabe? Apareceu no mapa? Vou tentar pegar meio, ó. Meio na esquerda. Meio na esquerda. Mano, olha esse mapa, tá perfeito, velho. Rússio ou três. Vou ter varanda. Com pra todo mundo, com pra todo mundo. E rússio escuro baixo pro meio, escuro baixo pro meio. Os caras tão fazendo 3A, família. A gente vai ter que invadir esse meio, invadir essa B. Olha isso que da hora. O quê, o quê? É que eu tô com uma movimentação dura, tá blocado. Nossa, olha esse... Você viu? Não, perda a vida da base, velho. Dá? Não entendi muito bem. Ó, escuro baixo, olha o escuro baixo. Olha o tamanho do meio. Cadê? Eu quero ver, eu quero ver. Calma, calma. Nossa, tem muita gente. Mais um. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu vou fugir daqui. Calma, calma, Paulo. Calma, Paulo. Eu vou ficar aqui. Toma. Joga. One more. Toma. Eita. Cadê? Augie. Esse cara não tem Augie, MP9? Vou explorar esse fundo aqui, velho. Vou explorar esse fundo aqui. Uhum, uhum. Tô um pouco confuso, Paulo. Eu não vou negar. Aqui uma... Oh, sim. Oh, oh. Uma porta. Hano Brine. Hano Brine. Olha o bunker. O bunker tá da hora. O bunker tá da hora, vai. Calma lá, calma lá. Toma, tomou, tomou. Vem de fofúcio, tomou. Vem de fofúcio, tomou. É o clutch do pai. O O deve tá na B, né? O O deve tá na B. Olha esse bomb, velho. Que lixo, velho. Que minuto. Morri. Toma. Calma, 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 calma. Ah, ganhou, ganhou, ganhou. Ah, ganhei, ganhei. Aqui eu ganhei, ó. Aqui eu ganhei. Ué, smoke. Ah, ganhou. Nice, velho. Clutchzinho do pai, mano. Clutchzinho do pai. É um prazer sempre carregar vocês. Uhum. Ó, vou jogar já WP agora, tá ligado? Ah, o cara passou lagado. Ele passou lagado, velho. Ele passou lagado, mano. Tem fundo, tem fundo. Eu vou pegar o fundo, eu vou pegar o fundo. Aqui, ó. Tá tudo de boa. Só vai, mano. Tá na hora da gente conhecer o bombe B, cara. O bombe B, mano. Bombe A a gente já conheceu, pelo menos o fundo. Altar ali, perfeito. Não tem ninguém B. Stack A, stack A, stack A. Eu vou ruxar, eu vou ruxar. Eu tomei, eu tomei com você, Paulo. Tô na contenção. Tá, tem que ser, tem que ser. Ah, que contenção é essa? Que contenção é essa, regional? Eu pinei, eu pinei. Ah, tem um cara... One more. Não posso negar, velho. Tá me confundindo um pouco. Essas situações. Tô perdido, pai. Tô perdido, eu tô perdido. Eu tô no Nether. Eu tô em outro mundo. Mais ou menos. Ó, agora eu vou pegar um cara no meio, Paulo. Agora eu vou pegar. Confia na minha calma, confia na minha calma. Ai! O cara tá com o Mickey careca, Paulo. Como é que eu vou trocar com o Mickey careca? Olha lá, mano. O cara tá com o Mickey calma, viado. Não dá pra trocar. Ó, eu vou tentar de novo. De novo. Peguei. Agora foi, velho. Agora foi. Vou vagabundo. Será que as flashs funcionam? Ó, funciona perfeitamente, mano. Mesmo Skybots, praticamente. Tem varada. Ó como a varada tá. Ó como a varada tá. A gente não viu ainda. Tá normal, né? Morri. Morri, cara. Eu tô muito... Ceboso. Ó, vamos de rush B de novo. Agora vai tentar pagar por cima, mano. Acho que não dá. Não dá, não. É tudo tampado, hein? Não dá pra pagar por cima nada, velho. GG. É porque você pegou a da Xetiga, né, polex? Peguei um. Tem mais outro. Tem mais outro por aqui. Acabou, acabou. Calma. Peguei outro. Tem outro. Onde? Morri, morri, morri. Valeu, Paulo. Te amo. Calma, eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Uuuuuh. Só vamos, moleque code. Só vamos. Moleque. Oi. Deixa eu te dar um desafio. Pode dar. Chega aqui do meu lado. Ok. Espada de ouro. Mesma piada do seu vídeo, cara. Ah, velho. Cara, não dá pra gravar com o Paulo. Aqui, no caso, é a lixeira. A lixeira, não. Aquela parada que tem aqui, tá ligado? Aquele barril. É barril, barril, barril. Barril, né? Corri. Nossa, pixel secreto. Nossa, que pixel, velho. Então, pixel secreto no fundo, velho. Que papinho é esse? Será que vai ficar clutch? Planta, planta, planta. Clutch eu gosto, hein? Olha a jogada, Paulo. Olha a jogada, olha a jogada. Calma, olha a jogada. Varanda. Mano, essa varanda é da Deep Web, tipo, Alex. Tupinante, tupinante. Morri. Me escondi na smoke. Que movimentação é essa? Calma. Mano. Sai, sai, sai. Mano. Double scout, eu e você. Nosso objetivo é matar um cara na passagem. Só vai. Cadê um acertão? Cadê um acertão uma vez. Vai, vai. Ó. Ai, muito rápido. Pegou, pegou. Olha lá, olha lá. Na direita, na direita. Na direita vai dar cara, eu acho. Não vai, não vai, não vai. Bora, bora, bora. Vai sim, vai sim. Ah, agora eu já fui. Tem dois na A só. Só tem dois na A. Acertei, acertei, acertei. Bombe. Tá meado, bombe. Tá meado, bombe. Boa. Vamos ter que fazer um roundão pra ganhar isso aqui, velho. Morri, morri. Ó, rapaziada, atuar, hein. Atuar, atuar, atuar. Vambora, vambora. Eu vou rushar fundo aqui pra tentar passar bunker, mano. Ó como é que é jogar de CT. A base de CT a gente já viu, né, mas... Bem aconchegante, mano. Com aquela iluminaçãozinha, tá ligado? Tô fundo, tô fundo, bem de boa. Nada fundo, vai ser B, vai ser B, vai ser B. Vai ser B, vai ser B. Rush B, rush B, rush B. Tá chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Céu miado, céu miado, eu tô pinante. Onde tá, o Taro e o quê? Eu não sei, eu não sei. Bombe. Os dois bombes. Boa! Ah, esse time. Vamos, vamos, time. É isso, é isso. 1x4, ganhamos o pistol, esquece. O jogo já acabou. Eu tô varanda, eu tô varanda avançada, relaxa. Se rushar a varanda vai acabar. Eu tô morto, eu tô morto. Tá bom. Peguei uma varanda. Tô céu, meu Deus do céu. Quase que eu fui colocado, tem mais um caixa gorda. Meu Deus. Boa. Boa. Tá fundo aqui. Ó. Boa. Quase que eu pino. Quase que eu pino, mas não. Tá tudo bem. Rapaziada, me deram uma OP aqui, eu vou tentar pescar, dar CT pro TR, tá ligado? Nessa porta aqui. Já me dizer que vai dar mel, cara. Só sai. Só sai. Boa. O carata vai ficar, eu acho, velho. Ó, lá em cima, lá em cima, Paulo. Vai, vai, nós dois. Tá, eu vou roxando. Entra embaixo, tá embaixo mesmo, cara. Caminho da morte. Caminho de raça. Morri, 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 morri. Peguei um. Morri, morri, Paulo, morri, Paulo. Eu tô com você, eu tô com você. Você é muito ruim, não me ajuda em nada, velho. O ponto é amarelo, sendo que o mapa ali, o mapinha... É azul. Será que ele quer representar que é diamante ali em cima? Para, Paulo, para um pouco, guiado. A minha teoria é que ele quer mostrar que, tipo, você pode achar muito diamante. Ou muito ouro. Cara, tá bom, guiado. Mas no final, o que vai valer a pena sempre é o diamante, guiado. Bora, rapaziada. Ó, último round, 15 a 14. Vamos fechar logo esse game. Eu acho que eles vão ver, porque não tem nada aqui, não, mano. Tem meio, tem meio. Cocoveiro, coqueiro... Cocoveiro, velho. Eu ia falar coqueiro verde, cara. Cocoveiro? Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Vai vir na faca esse safado, cara. Calma, velho. Nossa, toma, tomou um cliquezinho, quick shot. Para finalizar. Para acabar, família, onde está? Eu quero, eu quero a última kill, velho. E eu vou pegá-la. Eu vou pegá-la a última kill. Pnei, pnei. Pnei. Pnei tudo. Pode matar, pode matar. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, cara. Foi divertido demais de gravar, mas eu já sabia que ia ser, porque a da Mireille de Minecraft também foi. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. E se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E muito obrigado pela sua audiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí